O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, integra a comitiva do presidente Jair Bolsonaro em visita oficial aos Emirados Árabes. O setor de energia é um dos destaques do Fórum de Investimentos no Brasil, organizado pela Apex Brasil, realizado em Dubai, que deve contar com a presença de mais de 600 representantes empresariais brasileiros dos Emirados Árabes e dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, faz nesta segunda-feira, dia 15, apresentação sobre a modernização em curso do setor de energia no Brasil, com foco nas oportunidades, tanto em petróleo e gás, como em energias limpas e renováveis. Na terça e quarta-feira, 16 e 17, o ministro de Minas e Energia participará da ADPEC, Conferência Internacional de Petróleo de Abu Dhabi, maior feira de energia da região, na qual o Brasil marca a presença, com pavilhão próprio e delegação dos setores público e privado. Bento Albuquerque deve inaugurar o Estande do Brasil, participar de painel ministerial exclusivo dedicado aos combustíveis do futuro, além de se reunir com representantes de companhias internacionais de energia com interesse no Brasil. O secretário executivo adjunto da pasta, Bruno Eustáquio, realiza apresentações em painéis setoriais em Dubai, dedicados a oportunidades de investimentos no Brasil, e na ADPEC, discutirá as perspectivas para o setor de hidro no Brasil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Deide Nacional de Rádio em Brasília, A CIDADE NO BRASIL